Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje vamos com Marvel Avengers, o novo game da Crystal Dynamics, ou Crystal Dynamics, que nem eu falava quando eu era criança, que tá chegando agora no próximo mês pra todas as plataformas. Aliás, o seu beta ainda é essa semana pra quem já fez a pré-compra no PlayStation 4. Inicialmente, pessoal, vou falar bem a real pra vocês, eu tava com um hype zero pro jogo, tá ligado? Mas, depois de bastante pesquisar aí, eu dei bastante fuçada pra falar a verdade, eu fiquei sim lombrigado. E o último evento que mostrou as novidades do beta foi decisivo pra que eu comprasse. Meu, sério, agora eu tô hypado. Eu tava precisando, saca, de um game sem pretensão nenhuma, só pra me divertir, esmagar botão, e eu acho que esse jogo dos Vingadores vai me dar boas horas disso, e muito mais, né, sozinho e ao lado dos meus amigos. Enfim, já foi dito que o game vai trazer inicialmente alguns heróis, e mais tarde outros tantos serão adicionados, cada um com uma nova história, né, sua própria história, nova dentro de jogo, com novas missões exclusivas, entre outras novidades. Vimos que durante o evento, né, o último evento agora, até mesmo o Gavião Arqueiro foi anunciado e vai entrar no elenco através de DLC após o lançamento. Detalhe, ao que parece, sem custo adicional. Isso é muito legal, meu. Até porque essas novas missões de história, né, com cada novo herói e tal, vai trazer mais tempo de vida no jogo, e se eles souberem fazer isso direitinho, cara, tipo, bem feito, com diversos eventos de tempo em tempo, novas missões de história com cada novo herói, como eu falei, o jogo tem tudo pra ser gigantesco e divertido por muito tempo. Alguns dias atrás, né, vazou, né, vazou, agora a gente pode dizer que vazou mesmo. Tivemos aí alguns rumores sobre a chegada do Homem-Aranha no universo do game. Isso pipocou em alguns sites, né, só que até então a gente não podia fazer nada, né, falar nada, porque era rumor. A empresa responsável pelo game não tinha comentado nada e tal, mas hoje a Crystal Dynamics oficializou a notícia. Homem-Aranha será um dos heróis a chegar no elenco de Marvel's Avengers após o lançamento através de DLC. A previsão, né, de chegada do Teioso é 2021, ano que vem, mas não existe ainda uma data certa, tá? E embora isso seja, meu, muito massa, né, infelizmente nem todo mundo vai poder testar o personagem no jogo, pessoal. Pois é, infelizmente ele vai ser exclusivo pros jogadores no PlayStation 4 e PlayStation 5. Jogadores de Xbox One, PC e Stadia não terão acesso, pessoal. É, eu digo infelizmente porque eu gosto, né, quando todo mundo tem acesso a tudo, né, e esse tipo de coisa é, putz, é tão chato, cara. Embora eu tenha, né, um PS4 e ele seja o meu console padrão, eu acho muito chato esse lance de exclusividade de personagens em um jogo. Poxa, meu, muita gente vai ficar sem testar e é óbvio que, como eu falei, né, todo mundo gostaria de jogar. Essa prática, ela é normal no mercado, tá? E no caso do Spider-Man, né, no caso desse personagem, desse jogo, provavelmente aconteceu porque me parece que a Sony, ela possui os direitos do personagem em games atualmente, galera. Então, Marvel e Spider-Man, pô, todo mundo viu, né, vendeu aí horrores em 2018, se eu não me engano, né? E a sua sequência, né, seu spin-off, né, vamos assim dizer, já está pra chegar ainda esse ano. Logo, inseri o personagem em Avengers, né, tendo em vista aí, meu, baita sucesso, né? Galera, não adianta, cara. Homem-Aranha é sucesso, todo mundo gosta do amigo da vizinhança, não tem quem não goste, né? Então, assim, curti demais eles colocarem o personagem, a gente já estava há um bom tempo, acho que muita gente, né, já estava há um bom tempo lá especulando, pô, vai ter Homem-Aranha? Não vai, né? Qual Homem-Aranha vai ser? E aí, né? Mas, enfim, legal pra caramba, vai chegar. E é uma pena, né, que não seja pra todo mundo, pessoal. No comunicado oficial, divulgado no blog da PlayStation, nada foi mostrado, nenhuma imagem do personagem, nada. Mas eu acredito que, assim como o próprio Gavião Arqueiro, né, é fato que teremos algum vídeo exclusivo, pouco antes do lançamento do boneco, mostrando aí o seu visual, né, tal, em CG mesmo que seja, mas a gente vai ver. Alguns acreditam que seja mesmo o Peter Parker aí, da versão Marvel Spider-Man, o que faria total sentido, tipo, pô, imagina que da hora, ligarem os universos, né, pô. Mas eu confesso que eu gostaria de ver também ali o Miles, viu? Pode ser do mesmo universo mesmo também, tem problema, põe lá o Miles, só um pouquinho. Eu nem sei se existe histórias do Miles com os Vingadores, cara, talvez nem exista isso, mas eu gostaria, eu acho muito legal o personagem. Por falar em história, a desenvolvedora mostrou quais HQs serviram de inspiração, influência, né, pra criarem essa versão do Spider-Man no jogo Marvel Avengers. Bem legal, né? Pode ser que tenhamos aí personagens exclusivos também de outras plataformas, tipo, um personagem, um herói, né, exclusivo do Xbox, do PC, pode ser. Não dá pra saber nada por agora, né, pessoal, é muito cedo e dizer impossível também não seria o certo. Como disse, né, o jogo tende a ser, assim, enorme e receber suporte por muito tempo. Até lá, a gente vai ficar na expectativa e vamos curtindo tudo que eles forem nos proporcionando, não é não? Qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui pra vocês também. Não se esqueçam que sexta teremos aí o nosso primeiro contato com o conteúdo da Beta. E eu vou estar trazendo aqui no canal também, não sei se em live ou vídeo, mas vou sim, não tenho dúvida disso, tá? Conto muito com o suporte de vocês, com a ajuda nesses vídeos, tá? Geralmente, quando a gente posta algo que não é Assassin's Creed, sei lá, cara, o pessoal, tipo, meu, a grosso modo, caga pro conteúdo. Ninguém vem assistir, ou até mesmo o YouTube não manda, né, as notificações, sei lá, meu, mas enfim. Se você chegar aqui no canal, ver um conteúdo diferente, dá uma espiadinha lá também, quem sabe você curte, meu? E se você não curtir, comenta o que você não curtiu pra que a gente possa melhorar. Isso só é possível com a devolutiva de vocês. Então, sexta-feira, nos vemos aqui com o Marvel Avengers, tá? Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links estão todos na descrição. Se você quer continuar prestigiando o nosso conteúdo e ajudando o nosso trabalho, veja também os vídeos indicados no cardzinho final, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!